O homem é perseguido e executado a tiros na zona leste da capital. Confira os detalhes. A vítima, identificada como Eduardo de Souza Lima, de 36 anos, foi executado com cinco tiros na noite desta última segunda-feira. O crime aconteceu na rua Mineiros, bairro Jardim Santana, região leste da cidade de Porto Velho, Rondônia. Testemunhas informaram que o homem estava sendo perseguido por um carro, não conseguido mais fugir, teria entrado em um terreno baldio na tentativa de despistar. Mas os suspeitos conseguiram alcançar Eduardo até o terreno e efetuar os disparos contra a vítima. Em seguida, simplesmente fugiram do local. Socorristas do SAMU foram chamados, mas quando chegaram ao local, Eduardo já estava sem vida. Após os trabalhos periciais, o corpo foi removido para o Instituto Médico Legal. Policiais civis da segunda delegacia especializada em repressão a crimes contra a vida agora irão investigar o caso. Xero Amaral para o jornalismo da Remo TV. Obrigado, Xero Amaral, pelas informações. É o que tudo indica, presume-se que esse incidente aí, né, tem acontecido ali na região ali do setor chacareiro. Porque olha só, é uma estrada já de chão, né, e ali a vegetação é de muito matagal. E veja como está escuro, gente. Está muito escuro. Então, para você ver, a violência não está presente somente na área urbana, né, no setor mais periférico, ali naquele setor chacareiro ali, aquela região do Planalto, que já é mais afastado da cidade, que é quase um setor rural. A onda de violência está crescente. E muitas vezes os bandidos aproveitam dessa circunstância, dessa situação, da ausência do Estado, né, porque o Estado está numa região mais centralizada. O Estado, quando eu digo aí, são os agentes públicos, os agentes de segurança, estão em regiões mais centralizadas, centros comerciais, por exemplo, para eles poderem cometer esses tipos de delitos, esses tipos de crime. E aí eu não culpo a polícia, não. O que a gente tem que fazer é o seguinte, vamos tratar mais gente, vamos aumentar o efetivo, vamos colocar o policiamento mais ostensivo, vamos equipar mais os nossos policiais, dar a melhor condição de trabalho para eles, vamos trabalhar com a tecnologia a nosso favor. E também nós temos aí a questão da inteligência artificial, que tem ajudado, sobretudo, o pessoal aqui da imprensa. A inteligência artificial tem revolucionado muitos setores, muitos segmentos da economia e profissões, não só a imprensa, até a medicina está fazendo uso agora também da inteligência artificial e, por que não, empregar a inteligência artificial também na segurança pública. Inclusive, até mesmo os cursos de graduação hoje em dia, os tecnólogos de segurança pública estão trazendo nas suas grades, as disciplinas, as cadeiras aí de inteligência artificial, cibersegurança, né? Tudo isso para poder dar uma maior qualificação para quem já é agente de segurança, quem trabalha já na polícia, nesses órgãos de proteção ao cidadão. E aí E aí